Tá bom. É... Açúcar, ovos, óleo, trigo, leite... Ai, tá faltando alguma coisa. O que que é? Ai, açúcar, ovos, óleo, trigo, leite... Ai, Núbia, o que que é? Eu esqueci. Açúcar, ovos, óleo, trigo, leite... Núbia, só eu, a Júlia, eu posso entrar? Núbia! Núbia! Trigo, Júlia... Ô, Júlia, tá aqui na cozinha, pode entrar. Leite... Ai, eu esqueci. Oi, Núbia, eu tava quase indo embora, você demorou muito tempo pra me atender. Ai, desculpa, Júlia, é com a inteligência, né, eu prometi fazer um bolo pro Juca. Que legal, eu amo bolo. Você pode me dar um pedacinho? Eu até te daria, mas não tem como. Nossa, Núbia, só um pedacinho. Então, Júlia, eu te daria metade do bolo, o problema é que eu não tô conseguindo fazer o bendito do bolo. Por quê? Fazer bolo é tão simples. Ah, falou sobre tudo. Ah, não, ó, porque minha mãe faz bolo quase todos os dias e eu sou ajudante dela. Tá, então me ajuda a fazer. Pra fazer o bolo, eu vou usar açúcar, ovos, óleo... Pode ser também, não pega também. É, trigo... Olha, se você for fazer um bolo de chocolate, precisa do chocolate e do fermento. Fermento! Isso que eu tava esquecendo, Júlia, eu vou sair demais. Eu? Demais? Os mandamentos da lei de Deus são dez. Fale três. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo no alivão. Hum... Esqueci. E agora? A catequista falou sobre isso faz três dias e eu já me esqueci. Hum... Vamos lá, João. Fale os três primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo no alivão. Hum... Agora, vamos lá, Júlia. Concentra. Oi, João Paulo. Oi, Júlia. Tudo bem? Sim, eu estou muito bem. E você? Você tá estudando? Eu adoro estudar. Eu estou fazendo uma tarefa na catequese. Que legal. Esses dias na minha catequista, na última catequese, ela falou sobre os dez mandamentos. E o que eu mais gostei foi o terceiro, que é guardar domínios e festas. Júlia, você é demais. Eu sou demais, mas por quê? Eu estava na maior dificuldade para lembrar do terceiro mandamento e você falou logo dele. Que isso? Não foi nada. Mas eu gosto do terceiro mandamento porque no domingo eu não preciso acordar cedo para ir para a escola. Mesmo assim, Júlia. Você é demais. Hoje. Somente hoje. Eu não estou com vontade de distrair ninguém. Mas estou com vontade de fazer uma baguncinha. Eu vou tirar tudo do lugar. Eu vou tirar. O banco. O outro banco. Esse brinquedo. Eu vou fazer mais bagunça. Eu ia pular, mas não vou pular não. Vou passar por aqui. Bagunça. Mais bagunça. Mesinha. Caiu. Mesinha. Vai virando. Vai virando. Vai virando. Vai virando. Bagunçado. Alguém vai ter que arrumar. Quem vai arrumar? Volta um. Eu vou ficar atrás da árvore porque alguém vai arrumar. Eu quero ver quem vai ser. Alguém vai arrumar. Nossa, que bagunça. Vou ficar aqui não. Vou brincar em outro lugar. Meu Deus. O que fizeram aqui? Parece que passou um furacão. Eu, hein? Vou embora. Bagunçaram tudo. Quem foi? Quem foi? O que é isso? Mas que bagunça é essa? Eu não gosto de bagunça. Mas imagina só se os meus amigos vêm aqui e vê tudo isso bagunçado. Hum, mas eu vou dar um jeitinho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau. Dois amigos seus vieram e foram embora. Você organizou tudo sozinha. Palmas, palmas, palmas. Se eu fosse você, eu seria o orgulho em pessoas. Orgulho por quê? Eu só dei uma arrumadinha e tudo, ora. O pirata de extração está com a Júlia. Meu Deus do céu, ele deve estar apontando alguma. Eu já sei, eu vou me esconder e dessa vez eu não vou deixar ele apontar, porque a hora que ele for apontar, eu entro em ação. Você arrumou tudo sozinha. Se eu fosse você, eu seria o orgulho em pessoa. Você é demais. Orgulho em pessoa? Esse pirata um pouquinho. Isso não é coisa de terra. Mas qualquer pessoa poderia ter arrumado a bagunça. Qualquer pessoa, não. Dois amigos vieram e foram. Você arrumou tudo sozinha. Você é demais. Eu sou uma arrumadinha. Deixe de ser humilde. Aposto que você já ajudou seus amigos hoje. Verdade. Então, você é a melhor de todos. É, eu acho que você tem razão. Essa não. O pirata de extração está conseguindo atrapalhar a Júlia, distrair ela. Ah, mas é a hora agora do Janjo entrar em a... O que tem? O Jucão entrar em ação. Pirata de extração, pode parar. Credo. Parece que ouvi a voz do Júlia. E ouviu mesmo. Ouviu a minha voz, é... Credo. Ele está aqui. O Juco está aqui. Estou mesmo. Estou aqui. E pode parar de distrair a Júlia. Ora, ora, Júlia. Essa menina é demais. Ela está de parabéns. Ela ajuda todo mundo. Ora, seu pirata. Isso é apenas um dom de Deus. Um dom? Exato, Júlia. Um dom de Deus. É o talento que Deus nos dá. E sempre ajude as pessoas, Júlia. Porque isso é maravilha e vem de Deus. Agora, orgulho não é de Deus, não. Quer saber? Eu estou vazando daqui. Com esse grandão, eu não tenho nenhuma chance de distração. Rimou. Fui. Fui. Juca, quase que eu estava sendo pega do orgulho. Você chegou na hora. Você é muito bom. Na verdade, você é demais. Não, Júlia, Júlia, Julinha. Olha só, querida. Isso é um dom que Deus nos dá. Então, tudo vem dele. E por isso que a gente sempre tem que louvar a Deus por esse dom maravilhoso. Eu não tenho palavra. Vamos lá. E aí E aí